Gratidão, muita gratidão para vocês que me conhecem, para vocês que não me conhecem. Hoje nós vamos falar de reprogramação quântica de DNA. Embora as historinhas lá fora, com base realmente em estudos, o que podemos fazer com as nossas vidas. Então, eu sou treinadora mental, sou autora do livro DNA Milionário, que é o livro, nesse momento, mais vendido do Brasil, o número um. Ele traz realmente essa questão da frequência vibracional, da reprogramação das nossas células, das nossas moléculas, da nossa mente, da nossa frequência, para cocriar a vida dos nossos sonhos. E eu tenho muitas formações, mas algumas formações que são importantes, que dão base ao que eu vou falar aqui com vocês hoje, é a formação com Joy Vitale. Sou certificada por Joy Vitale, autorizada a dar formações com certificação de Joy Vitale no Brasil, inclusive, mas que vem a gente vai ter certificação de Joy Vitale. Sou multiplicadora do ativismo quântico no mundo, formada com Amit Goswami. Sou formada pelo físico Jean-Pierre Garnier Mallet, que é o físico do desdobramento quântico do tempo, indicado ao Prêmio Nobel. Também tenho formação com Tom Campbell. Tom Campbell é o cientista ex-NASA. E essas formações, Greg Braden, a formação com Greg Braden também, onde eu me aperfeiçoei quanto à coerência harmônica do coração, a nossa coerência cardíaca. Essas formações, eu fui buscar quando eu comecei a decodificar o estudo sobre DNA e frequência vibracional, que é meu posicionamento e a minha expertise. Na minha história, quando eu entrei em depressão suicida, e eu sabia que eu precisava sair de lá, eu comecei a decodificar todo o estudo de física quântica, de neurociência e de frequência vibracional. Também a espiritualidade, as religiões e o sentido da vida humana. E como eu saí de 700 mil reais em dívidas, de cinco tentativas suicidas, uma morte em vida, para uma vida de felicidade que eu tenho hoje, tudo aquilo que eu aprendi, como toda a palestra que a gente vai ver agora, passou pela minha experiência. Então, eu sabia qual era o caminho, eu sabia qual era o sentido da vida humana. E num primeiro momento, por que eu estudei tanto? Por que eu estudei tanto? Porque eu queria ajudar vocês? Não. Eu só queria colocar comida em cima da mesa. Eu precisava curar a minha vida, salvar a minha vida. E depois, sim, eu comecei a estudar, 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 porque eu sabia que eu precisava repassar aquilo, triplicar aquilo, replicar aquilo e ensinar para vocês. Mas não foi por vocês num primeiro momento. Eu precisava alimentar os meus filhos, e eu estudava enlouquecidamente para poder mudar a minha vida. E quando eu mudei a minha vida, eu aprendi uma coisa. Ego e centelha. O ego. Quando você tem um conhecimento para o teu ego, quando você tem um conhecimento para satisfazer os teus interesses, é o quê? Ego. Quando você tem um grande conhecimento para a tua alma, a tua centelha divina, para a tua alma, para o sentido do qual você nasceu, para a consciência coletiva, é o quê? A centelha. Então, eu não tinha autorização divina e espiritual do Criador de tudo o que é para guardar esse conhecimento para mim. Porque eu poderia sim ter conquistado uma vida milionária. Mas, se eu não passasse adiante, aquela vida milionária acabaria. Uau! Fez sentido? Por quê? Porque aquele conhecimento estava sendo usado para os meus interesses pessoais, que é o quê? Ego. Ego não materializa sonhos. Como que você sabe se é desejo do ego? Eu tenho uma BMW. Vai ser sorteada. Vocês sabem disso? Dia 4 de abril, no Ibirapuera, co-criador milionário 2020. O ingresso do co-criador milionário dá direito ao sorteio da BMW. Só vai ganhar quem estiver lá. Por quê? Porque vai sair dirigindo o carro, vai receber o carro de mim, a minha BMW. Ok, eu tenho uma BMW. Ai, mas para que esse carro? Isso aí é... Não, eu tenho uma bolsa Louis Vuitton. É ego ou é centelha? Eu tenho uma bolsa Louis Vuitton. É ego? Quem aqui tem uma Louis Vuitton? É ego? Não. Não é ego. Depende. Depende se você quer uma bolsa Louis Vuitton para mostrar para todo mundo que você é rico. É ego? É. Se eu tenho uma BMW para mostrar para todo mundo que eu sou rico, é ego? É. E se eu tenho uma BMW porque eu gosto da BMW? Porque eu acho o melhor carro, um carro potente, um carro bonito? É ego? Não. E se eu tenho uma bolsa Louis Vuitton porque ela é do tamanho que eu quero, porque eu gosto da cor dela, porque combina com tudo? É ego? Não. Entenderam? E é essa consciência que as pessoas têm. Que se você tem uma Louis Vuitton, se você tem uma BMW, é ego. Como que alguém espiritualista tem isso? Eu tenho. E quero mais um monte. Eu passei a querer quando eu entendi que para ser espiritualista não tem nada a ver com isso. Mas era a crença que eu aprendi. Era aquilo que eu aprendi. Era a caixa que tentaram me colocar. Era a forma como eu me arrumava antigamente. Imagina usar joias? Imagina estar bem arrumada? Isso é coisa de rico. Não tem nada a ver com espiritualidade. E se você pensa isso, está tudo bem. Eu estou certo ou você está certo? Nós dois estamos certos. Nós dois estamos certos. Por quê? Porque o meu certo está sendo codificado de acordo com os meus valores, com os meus interesses. E os teus, de acordo com a tua crença, com os teus interesses, com os teus valores, talvez pelo bairro que você mora, pela família que você tem, pela escola que você estudou, pelos amigos que você tem, e você vai vivendo o mundo. Fiz sentido? Então, certo e errado não existe. Existe o teu certo. Quando alguém fala, mas isso é o certo, você pergunta, para quem? Para mim? Ah, para ti. Porque esse aqui é o certo para mim. Então, fez sentido? É isso que nós vamos ver aqui. Nós vamos falar sobre esses temas. E esse slide, aqui está você. E tudo aquilo que você está vibrando... Deixa eu só perguntar uma coisa antes, porque eu falaria aqui oito horas. Eu vou ter que acelerar. Qual é o tempo que a gente tem? Não, qual o tempo mesmo? Uma. Eu preciso de um cronômetro. Alguém consegue? Ou assim, gente, é porque eu estou em uma outra dimensão quando dou palestra. se eu não tiver o... Eu falo oito horas mesmo, sem slides, sem falar. Porque eu não estou, eu não tenho... É tempo e espaço, né? Sai do tempo e espaço. Então, assim, me avisa em vinte minutos, em meia hora, em quinze minutos. Daqui... Quando faltar vinte minutos... Não, daqui vinte minutos, me mostra uma plaquinha quarenta minutos. Daí eu... Isso, entendeu? Só levantar. Ok. Porque daí eu consigo controlar o que eu tenho que passar para vocês. senão eu fico num assunto muito tempo. Gente, eu sou boa palestrante para quem não me conhece, tá? Gente, é só um combinado aqui para eu poder passar todo o conteúdo. Já fui eleita. Ó, no ranking dos dez melhores palestrantes do Brasil, só existe uma mulher. E sou eu. Então, ficam tranquilos que esse combinado aqui foi só para passar todo o conteúdo. Não é porque ela é inexperiente. Então, vamos realmente lá, tá? Ó, tudo aquilo que você está emanando e está retornando. Esses primeiros slides, para quem já me assistiu, para quem já é aluno, é só para você entender aonde eu estou te levando. Sem a base, não tem como, tá? E, ao mesmo tempo, tem pessoas que nunca me assistiram. Então, eu vou ter que me esforçar para dar uma base que seja congruente para todos. Então, esse campo eletromagnético aqui, nós temos em estado invisível. porém, ele existe. Todos nós temos um campo eletromagnético. Por que ele se chama eletromagnético? Porque o cérebro é elétrico. As ondas do nosso pensamento são elétricas. As ondas do nosso coração são magnéticas. Então, o nosso cérebro emana, ele só envia. quem não usa o coração, eu fico imaginando quantos pensamentos, tem um milhão de pensamentos vagando no universo, nada volta. Por quê? Porque o que magnetiza, o que traz de volta para colapsar a função de onda, que seria para cocriar a realidade, é o coração. O nosso cérebro, as ondas elétricas do nosso pensamento são 60 vezes, 5 mil vezes mais fracas do que o nosso coração. O nosso coração é o magnetismo. Você enviou e precisa o imã. Senão, você não muda a realidade. Porém, é o coração que colapsa a função de onda? Não! Não é. Então, não adianta pensar e sentir, pensar e sentir. Existe um processo. Esse campo eletromagnético, ele é codificado, o código de barras dele é codificado através da frequência vibracional. A nossa frequência vibracional, ela é uma soma daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, daquilo que eu me comporto, ajo. e existe um quarto processo que é uma informação de metacocriadores, que é o avançado do holococriação, que seria a... Quem colapsa a função de onda? Quem colapsa a função de onda? Centelha divina. Vocês sabiam disso? Por isso que o teu ego não colapsa sonhos. Pronto, vamos fazer uma coisa? Cada ficha que cair, cada download que você fizer, você vai anotar um milhão de reais no teu banco quântico. E você vai sair daqui sabendo quanto valeu esse evento para você. Perfeito? No momento que cai aquela ficha de uau, meu Deus, quanto valeu essa ficha? Um milhão, então anota um milhão. Fez sentido? Você tem um banco quântico agora e você vai anotando as tuas fichas. É incrível, eu faço isso o tempo todo. Eu já contei muitas histórias sobre os meus treinamentos para saber quanto valeu esse treinamento. Cara, eu investi 500 reais e levei de lá 10 milhões. Meu Deus, é esse o cálculo mesmo. Sem contar, a gente poderia falar assim, vamos fazer que cada ficha vale 10 mil reais. Não, a gente vai pensar em milhões, milionário. Ok? Então, a nossa frequência vibracional, ela é codificada através daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, da forma como eu ajo. Essa força, eu não vou trazer a outra força, essa força, ela vibra, ela faz com que meu corpo vibre e essa vibração do meu corpo sintoniza o que está na mesma frequência. E isso é a explicação porque eu não cocrio aquilo que eu quero. Mas eu quero prosperidade, eu quero dinheiro. E o que você tem? Escassez, contas, preocupação. Por quê? Porque o campo traz para você o que está na frequência e não no pensamento. Pensamento é elétrico. Então, você colapsa aquilo que você é. Ei, espera! Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, compartilha com os teus amigos, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para receber todas as novidades. Um beijo! Tchau!